Bom dia turma, bom dia aluno Estopinha, como vai ser o dia hoje? Tá gostando da escola? Tá gostando da creche? Você tá gostando da creche? Hoje a gente vai fazer uma abecedada, tá Estopinha? Uma abecedada, vem, bota o caderninho na mesa, caderninho na mesa, isso, é o caderninho o Estopinha Na mesa, espero que os amiguinhos chegarem, tá bom?